Música Pato tem seu futuro indefinido no São Paulo, o jogador sequer foi relacionado para a partida da última quarta contra o Curitiba no Morumbi pelo Brasileirão. Mesmo com o São Paulo ir na campo com a formação completamente alternativa, a escolha de Dorival em um duelo no qual todos os principais jogadores não começaram jogando mostra o quão atrás Pato está dos demais companheiros. O atacante se recuperou há bastante tempo, deu uma lesão séria no ligamento do joelho e até agora não conseguiu convencer a comissão técnica de que ele pode competir em pé da igualdade com o restante do elenco São Paulino. O Pato continua trabalhando, intensificando e a partir do momento que eu tenho uma segurança em colocá-lo, não tenho dúvidas que isso vai acontecer. Sempre gostei muito do jogador, nunca foi diferente meu modo de pensar. Nesse instante estou priorizando aqueles que na minha concepção estão um pouco à frente e tentando extrair o melhor de cada um. Comentou Dorival, Pato tem 10 partidas pelo São Paulo na atual temporada, 9 delas saindo do banco de reservas. O atacante anotou 2 gols contra Santos e América Mineiro. Não é simples para um técnico com quase 40 atletas usar todo mundo. Colocamos duas equipes para treinar e ainda sobra muitos jogadores. Administrar tudo isso é um pouco complicado. Tenho que visualizar aqueles que estão em melhores condições nesse momento. Pode ser que eu esteja errado, mas tento ser o mais correto possível em relação ao momento que cada um vive. Dizze Dorival, com contrato somente até o fim da temporada, Pato ainda não sabe onde jogará em 2024. 4. Fato é que, pelo andar da carruagem, sua permanência no Morumbi está cada vez mais em cheque. O lateral hélito falou sobre os interesses que recebeu da Europa nas últimas semanas. De acordo com as palavras do lateral esquerdo, existiram essas ofertas, mas ter ficado no São Paulo revela qual o seu foco no momento. Para ele, enquanto estiver no São Paulo, ele quer defender as cores. Existiu, sim, interesse da Europa. Fiquei aqui, o meu foco está no São Paulo. Deixo na mão dos meus empresários, mas enquanto estiver aqui, vou defender as cores do São Paulo. A torcida pode ter certeza que vou deixar minha vida por eles. Dizze Recentemente, a cria de cotia ficou muito perto de fechar com o CSKA da Rússia. O negócio, entre as duas partes, estava praticamente certo, mas precisava que tudo estivesse concluído antes do fechamento da janela russa. Mas não foi a única oferta que surgiu. No fim de agosto, o lateral esquerdo recebeu uma oferta do futebol inglês que ofereceu um valor de 4,5 milhões de euros, cerca de 23 milhões por 70% dos direitos econômicos do jogador. O hélito é visto como um dos maiores ativos do clube e é um nome muito forte no mercado. Ao ser perguntado sobre o que fez sua escolha em ficar no São Paulo, ser mais forte, o hélito se referiu ao time como um dos maiores do Brasil. Para ele, não tem como não ficar. A gente está falando do maior clube do Brasil. Não tem como não ficar no São Paulo. Claro que é o sonho de todo mundo jogar na Europa, mas sou um cara muito feliz em usar essa camisa. Enquanto estiver aqui, vou defender as cores do São Paulo. Disse, com o São Paulo em seus planos, o hélito falou sobre a garantia do São Paulo na Libertadores do próximo ano. O hélito, mesmo com a importância da competição, o foco no momento ainda é o Brasileirão. Vamos esperar acabar esse Brasileirão. O São Paulo voltou para o seu lugar, que é na Libertadores. Então, ano que vem, a gente começa a focar para ir com tudo. Finalizou! O São Paulo nunca escondeu a importância de dois dos seus atletas mais decisivos nos últimos anos. Os atacantes Kaleri e Luciano, mais uma vez, vêm provando os seus farolos de gol nessa temporada. Juntos, ele participara de quase metade dos gols anotados pelo time em 2023. Luciano tem 11,08 assistências até o momento, enquanto Kaleri já balançou as redes 12 vezes, além de seis passos para gols. São 37 participações e 81 tentos anotados pelo São Paulo no ano, o que condiz com 45,6% dos gols são paulinos. Kaleri e Luciano também brigam no topo pela liderança do ranking de artilharia da equipe nessa temporada. O líder da lista é o argentino com 12 gols, enquanto o camisa 10 vem logo atrás na segunda posição com 11. Com mais de 120 gols vestindo a camisa de São Paulo, a dupla já colocou seu nome na história do clube após vencer a Copa do Brasil. Kaleri, por exemplo, foi responsável pelo gol no jogo de ida da final contra o Flamengo no Maracanã, que deu vantagem ao São Paulo. Ele e Luciano já balançaram as redes em quatro decisões de campeonato, além de 33 gols anotados em jogos de mata-mata. Após ser campeão contra o Flamengo pela Copa do Brasil, o São Paulo buscou informações sobre dois jogadores do Flamengo, Bruno Henrique e Everton Ribeiro. O interesse nos jogadores foi revelado pelo diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte, em entrevista a TNT Esportes. Sobre o Bruno Henrique, o São Paulo está com o atleta no radar. O jogador trabalhou com o Dorival Júnior durante a passagem do técnico pela equipe carioca, mas não existiam ofertas oficiais por enquanto. Bruno Henrique deve voltar em breve às conversas de renovação com o Flamengo, que haviam sido paradas por causa das finais da Copa do Brasil. Vale destacar que, além de São Paulo, outras equipes também estão de olho em Bruno Henrique. O contrato do jogador com o Flamengo vai ter o fim deste ano? Quanto a Everton Ribeiro, a situação é parecida. O jogador também está sendo monitorado, mas até então não recebeu ofertas. Seu contrato, assim como o de Bruno Henrique, se encerra no final deste ano? Qual do coming ? 20 anos do Cargo, a especialista é a dos. Obrigado.